Olá, estamos aqui com o Reinaldo Wagner, pedagogo, para conversarmos um pouco sobre a atuação do pedagogo em outros espaços educativos. O Reinaldo é pedagogo do CRAS, Rio Bonito, Irati, Paraná. O CRAS é uma unidade pública estatal de política de assistência social que tem como principal tarefa a organização e a oferta de serviços sócios e assistenciais de proteção básica. Então é importante, como já vemos conversando, demonstrar que o pedagogo, Reinaldo, ele não atua somente no âmbito escolar. E aqui você desenvolve um trabalho muito importante para a comunidade, aqui local, para o atendimento das necessidades sociais do público aqui atendido. Então eu queria que você comentasse um pouco, Reinaldo, da sua formação e como que você começou a atuar, você chegou neste campo da assistência social. Olá, o meu trabalho é como pedagogo, eu sou formado em pedagogia pela Unicentro, tenho pós-graduação em educação especial, educação inclusive pela Uninter, e atuei como professor de ensino fundamental e também como pedagogo da rede pública do município de Irati e também do Estado. Atualmente eu sou pedagogo da Secretaria Municipal de Assistência Social de Irati, onde atuo como coordenador do CRAS Rio Bonito. Mas já atuei em vários outros serviços da política de assistência social aqui no município de Irati, nos últimos sete anos, passando por atendimentos no CREAS, nos serviços de acolhimento, em várias outras atividades onde o pedagogo está inserido dentro desse contexto profissional. Ótimo! Reinaldo, nesse trabalho que vocês realizam, nesse importante trabalho que é realizado aqui no Centro de Referência, às vezes os pedagogos desconhecem que a assistência social também, nessa política de sistema de assistência social, tem a presença do pedagogo. Quais são as funções que você, como pedagogo, realiza aqui no CRAS? Então, atualmente, como eu falei, estou na coordenação do CRAS Rio Bonito. Mas eu já trabalhei como equipe de referência, como técnico em outros serviços. Então, na coordenação, eu acompanho toda a execução dos serviços que são realizados pelo CRAS, junto aos programas, aos projetos, aos serviços, aos benefícios eventuais, onde monitoramos todo o registro de informações e todas as ações que são desenvolvidas junto à equipe técnica. E também fazemos um trabalho de acompanhamento das atividades que são realizadas nos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, no grupo de atendimento integral à família, que é o PAIF, que é um dos programas mais importantes, juntamente com o serviço de convivência, nesse trabalho de supervisão e acompanhamento de todo o trabalho que é feito pela equipe de referência do CRAS. Sim, Reinaldo. E a gente percebe o seguinte, em relação às atividades que você realiza aqui, como que a questão da organização e do planejamento, que é um foco essencial que nós estamos discutindo aqui, fazem parte do seu cotidiano, né? Por que que é importante esses elementos de organização e planejamento para essas atividades? Então, a organização do nosso trabalho é feita sempre em equipe. Nós temos uma equipe multiprofissional, com psicólogo, assistente social, profissionais de nível médio, orientadores sociais, assistentes administrativos, cadastradores. Então, as atividades são feitas em grupo, de forma coletiva, com todos os profissionais e com enfoque interdisciplinar. Isso é bem importante salientar. E a gestão das atividades é feita sempre com planejamento estratégico, com toda a equipe, visando sempre a melhoria da qualidade dos serviços que são prestados à população. Isso. Nesse sentido, nessa melhoria do atendimento aos serviços prestados pela população, com certeza vocês também possuem um plano de ação, um plano de desenvolvimento que vocês vão colocar em prática. E na tua formação, Reinaldo, assim, da pedagogia para essa atuação, que desafio que você observou, as dificuldades que você observou para começar a adentrar na atuação da assistência social, que é um âmbito, consideramos, bem diferente do âmbito escolar? Com certeza. A pedagogia social, que traz parâmetros, que fundamentam o nosso trabalho, tem sido de fundamental importância nesse trabalho que nós realizamos na assistência social. E como eu falei que o nosso enfoque é sempre interdisciplinar, o olhar da pedagogia nesse trabalho social com famílias é importantíssimo. Não só no contexto escolar, que até então era o trabalho que o pedagogo tinha o maior foco no seu trabalho. Também temos todo o trabalho de acompanhamento social das famílias, que estão em situação de vulnerabilidade social, em situação de risco. Então, o pedagogo hoje atua desde a proteção social básica, que são os CRAS, até a proteção social especial de média e alta complexidade, inclusive na gestão do trabalho do SUS. Então, o pedagogo hoje tem uma grande participação e uma grande importância dentro desse contexto no trabalho do SUS e, principalmente, no contexto de estar diretamente influenciando nesse trabalho em equipe profissional. Certo, Reinaldo. Outro elemento que também observo é tanto essa questão do desconhecimento, que quando a gente fala em pedagogia, a gente pode também ampliar esse conceito quando a gente fala em pedagogia social. Que o pedagogo, ele trabalha com a ciência da educação e a ciência da educação é algo amplo, envolve todos os processos educativos da sociedade. Pensando na assistência social, que fundamentos, que documentos legais você considera importantes para que o pedagogo tenha noção, por exemplo, dos direitos sociais da população? Quais são esses documentos que fundamentam? É o ECA, até para os estudantes se familiarizarem com essa normativa. Então, toda a legislação do Sistema Único de Assistência Social, que é uma ampla legislação que é a partir da Lei Orgânica de Assistência Social, a LOAS, com o Plano Nacional de Assistência Social. E aí vieram todas as normativas de tipificação dos serviços, de regulamentação dos recursos humanos, das normas operacionais básicas de assistência social, que realmente dão uma grande visão para o trabalho do SUS, e que realmente fundamentam todas essas legislações, principalmente na garantia dos direitos socioassistenciais dos nossos usuários, que é importantíssimo e fundamental para que os profissionais tenham isso muito claro na sua atuação, para que eles possam desenvolver as suas atividades dentro dos programas, dos projetos, dos serviços, dos benefícios socioassistenciais para toda a população. Certo, Reinaldo. Assim, pensando já numa conclusão aqui da nossa conversa, como que a gente poderia, Reinaldo, sintetizar para os estudantes da pedagogia, para todos aqueles que precisam também conhecer que o pedagogo, ele também está presente, ocupa um espaço também agora de destaque no âmbito da assistência social, né? Temos ex-estudantes, alunos que trabalham aqui no município, né? Quais são os conhecimentos que você considera importantes para atuar nesse espaço? O que o pedagogo deve dominar, além do que nós já comentamos sobre a legislação, sobre o planejamento? Então, é muito importante que o profissional também, ele tenha uma experiência do trabalho em grupo, com famílias, em atendimentos coletivos, e quando nós falamos famílias, envolve crianças, adolescentes, mulheres, idosos, adultos, de todas as idades, toda essa população, ter também um conhecimento de um trabalho interdisciplinar, isso é fundamental para o trabalho. É um grande desafio, né? Exatamente, trabalho em equipe, isso é muito importante, ter também um conhecimento da realidade do território em que ele vai atuar, ter também uma boa relação de profissionalismo com os demais trabalhadores do SUAS, ter essa capacidade de mediação de conflitos com as famílias, a escuta, principalmente, que é de vital importância na acolhida dessas famílias quando vêm aos serviços para o primeiro atendimento. Então, esse que é o perfil principal do profissional de pedagogia que integra essa equipe multiprofissional. Eu concordo com você, Reinaldo, pensando na questão da atuação em equipe multidisciplinares, também atuei como pedagoga no patronato, e sentimos que o grande desafio mesmo era desenvolver esse trabalho coletivo com a psicologia, com o serviço social e com essas áreas. Mas a gente convida também, né, Reinaldo, é importante que as pessoas venham conhecer o trabalho que os CRAS e os CREAS desenvolvem aqui no município, um trabalho de extrema importância. Então, também destacar. E eu gostaria também de destacar aqui, antes de finalizar, que foi criado aqui em Irati, no último dia 5 de dezembro, o Fórum Municipal dos Trabalhadores de Pedagogia dos SUAS, de Irati. Então, foi realizada uma assembleia, né, o Reinaldo está à frente como coordenador geral deste fórum, o que para nós, Reinaldo, além de parabenizá-lo pela iniciativa, dá um fortalecimento para o curso de pedagogia aqui da Unicentro e pela atuação profissional que nós vamos desenvolver, né. Este fórum, ele é um movimento social, sem personalidade jurídica e é um espaço de discussão e defesa, né, dos interesses dos profissionais de pedagogia no âmbito do Sistema Único de Assistência Social. Então, quero, sim, também te parabenizar e divulgar também aqui a importância da participação dos estudantes de pedagogia e dos já formados, né, dos profissionais em pedagogia, já que atuam na área, então, da educação. Então, agradecer, Reinaldo, a sua contribuição, queria que você deixasse umas palavras finais, né, essa discussão, ela é importante para entender o espaço de atuação dos pedagogos em outros espaços educativos. Deixar as palavras finais para você. Eu queria agradecer, professora Michele, agradecer ao Departamento de Pedagogia da Unicentro por nos dar esse espaço de divulgação do nosso trabalho e convidar a todos, né, para conhecer o trabalho dos pedagogos que estão realizando aqui no município de Irati, né, e também se integrar ao nosso Fórum Municipal dos Trabalhadores do SUAS. Muito obrigado. Obrigada. Agradecemos a disponibilidade do Reinaldo como pedagogo aqui, atuante já há bastante tempo na assistência social e nas lutas dos movimentos, né, em prol da educação e da pedagogia. Espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês nos estudos. Muito obrigada. Bons estudos. Legenda Adriana Zanotto